Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que crédito resultante de honorários advocatícios não tem preferência em relação ao crédito do próprio cliente. O recurso analisado pela terceira turma teve origem em ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Petrobras contra um posto de combustível no valor de quase 2 milhões de reais. Após o leilão de bem de propriedade do devedor estimado em 340 mil reais a Petrobras revogou o mandado da sociedade de advogados que a representava tendo sido definido que os patronos teriam direito a 80% do valor dos honorários fixados na execução. Assim a sociedade pleiteou a sua admissão nos autos para execução dos honorários pedido que foi deferido pelo juízo. Posteriormente a sociedade advocatícia pediu a declaração de preferência de seu crédito para que o seu pagamento fosse feito em primeiro lugar antes inclusive da satisfação do crédito da Petrobras. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que havia negado o pedido. Por meio de recurso especial ao STJ, a sociedade de advogados alegou que tendo sido instalado concurso de credores e em razão da natureza privilegiada do crédito correspondente a honorários deveria ser observada sua preferência na distribuição do produto da arrematação. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, com base na doutrina, o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado por seu cliente. Por isso, a terceira turma entendeu que não é possível opor ao titular do direito material ou do crédito principal a existência de crédito privilegiado instituído como acessório daquele na mesma relação processual.